Cara, aí de boa. A minha vida tá péssima. Minha filha, o que houve? Meu Deus, te xingaram de novo na rede social. Xingaram, mãe. Me falaram que eu não tenho mais idade pra fazer Jéssica, entendeu? Que eu tô envelhecida. Mãe, você não sabe, eu tenho dois eventos presenciais pra fazer hoje à noite. Como é que eu vou com essa cara? Qual o problema com a sua cara? A cara. A própria cara. Mãe, eles inventaram um apelido pra mim na rede. Hashtag tartaruga. Por conta, sim, por conta do pé de galinha, dessas coisas. Ah, você tá exagerando, meu amor. Olha só, você aparece o tempo inteiro na internet com essa sua carinha. Qual o problema aí no evento? Mas eu apareço cheia de filtro, mãe. Um filtro que afina o nariz, que engrossa a boca, que suaviza uma olheira, entendeu? Aumenta o cílio, aumenta os glúteos, coisas básicas. Entendi, eu tô vendo que daqui a pouco você vai ser cancelada por fake face, Jéssica. Fora que é tanto filtro que você vai virar outra pessoa, minha filha. Eu não vou virar outra pessoa. Eu vou virar apenas uma versão melhorada de mim mesma. Gente, quer dizer que agora todo mundo na internet tem filtro, é Jéssica? Ah, mãe, a pessoa, se ela tá na internet, ela usa filtro. Inclusive, eu gostaria de saber por que que no século XXI ainda não inventaram um filtro que a gente pode usar na rua. Não, 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 não. Ele tá indo pra aquele caminho. Qual? Aquele nome que... Ai, comadinho, tá indo pra... Peraí, comadinho, é... Peraí que eu vou lembrar... Pra falência. Comadinha, relaxa, respira. Sempre tem uma luz no fim do túnel. A pior coisa é a gente seguir essa luz do fim do túnel. Tu vai indo, aí tá lá o túnel, lá... Aí tu tá indo lá, quando tu chega no fim do túnel, tá arriscado ainda ter uma luz pra tu pagar. Cheguei, hein? Dinda, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. O que era ruim ficou ainda pior. Fala logo, tormento, fala logo que eu não aguento, fala. Hoje, aqui no Meier, estão inaugurando um gigantesco centro estético capaz de engolir a nossa espadalagem. E lá eles estão oferecendo de tudo. Pelo amor de Deus, você não vai me dizer que lá agora vai ter rodízio de carne. Pelo amor de Deus, eles vão fazer botox, harmonização facial... É isso. Gente, eu vou lá nessa clínica porque botox é a única salvação pra minha cara. O que é que tem de errado com a tua cara, Jéssica? A cara. Gente, olha aqui a minha testa, tá igual aquele cachorro social. Ai, amiga, na boa, esquece isso. Sério que tu vai confiar num centro estético que outro dia era uma funerária? Caral, por que a gente não contrata o médico pra gente podermos colocarmos lá no spa? Eu topo se a gente encontrar um profissional de boa qualidade. Que? O neto de dona Alzira que mora ali na esquina, ele é doutor, é médico, não é não, Tomás? Não, não, peraí, peraí. Ele está fazendo medicina veterinária. Mas é a mesma coisa, ele é gostoso, ele é bonito. Ei, vai aonde? Ai, que? Gente, eu tô indo pra meu quarto, ué. Ih! O quê? Aonde? E no... Eu, hein? Indo pro teu quarto, se o teu quarto é aqui, tá indo pela rua? Gente, isso aqui é cenário, tá? Qualquer porta que eu abrir vai dar no meu quarto. Amiga, olha só, promete pra mim que você vai esquecer esse centro estético duvidoso? Eu prometo que eu vou tentar procurar um profissional excelente pra trazer aqui pro espadalagem pra você poder aplicar o seu botox de forma segura. Ai, gente, vocês estão com essa mania agora que hoje em dia tudo tem que ser feito de forma segura. Não, não é hoje em dia não, Jéssica. Sempre foi. Falou a mulher que andava de carro nos anos 80 sem cinto de segurança. Tá doidinha, né, Jéssica? Nem carro eu tinha e naquela época não era obrigado a usar cinto de segurança, tá? Olha só, eu não posso fazer isso com as pessoas. Eu sou uma empresária séria. Você é empresária séria? Por isso que tá no vermelho. Tu tinha que usar nariz de palhaça pra tá de azul. Ô, Tinda, sabe qual que é teu problema? Teu problema é que tu quer fazer as coisas de qualquer jeito. E você é teimosa igual a mula. Teimosa eu? Teimosa quem teima comigo, amor. Quer saber? Eu vou pro meu quarto agora falar com Jesus. Falar, Senhor, Jesus me dá sabedoria. Porque se eu pedir força pra Ele, Ele vai me dar força. Ele sabe que minha mão é pesada.